Bom, estamos hoje aqui para falar sobre agilidade, produtos, e o termo de hoje é remuneração, intimizagens. Estamos aqui com o Klaus Westphal, um dos pioneiros da agilidade no Brasil, principalmente em XP. Então, Klaus, fica à vontade, se apresenta aí para a gente. Obrigado, meu fom, pelo convite. Eu sou fundador da Objective, já há 25 anos, então em 1995 a gente fundou a Objective. E era desenvolvimento de software, São Paulo, Curitiba, equipe crescendo, e eu comecei a ver, em 99, ainda antes do Manifesto Ágil, o pessoal falando, no primeiro wiki do mundo lá, falando sobre Extreme Programming e tal, me interessei. Participei do primeiro evento mundial de métodos ágeis, foi o XP2000 na Itália. E aí realizamos, e o Objective, realizamos em 2002 o primeiro evento nacional de métodos ágeis, foi o Extreme Programming Brasil. Em 2002 trouxemos o Kent Beck, em 2004 trouxemos a Mary Poppendie. E para mim, um dos grandes, o maior calcanhar de Aquiles do ágeis, para mim, sempre foi a questão da remuneração. Porque eu estou buscando sempre uma equipe colaborativa, uma equipe autônoma e tal, aí na hora da remuneração, o gestor que vai chegar e falar, você vai ganhar tanto, você vai ganhar tanto, você vai ganhar tanto. Às vezes até rola uma avaliação, 360 e tal, um processo super burocrático, super estressante e tal. No fim das contas, o gestor tem que pegar aquelas avaliações todas e com elas decidir, então você vai ganhar tanto, tanto, tanto. Não existe nenhum processo que você consiga pegar time, quer dizer, não existia, vou contar de um, que você poderia falar, time, está aqui o orçamento, esse é o orçamento do time de remuneração, quanto vai ficar para cada um? Porque não dá também para pagar todo mundo igual, todo mundo vai ganhar o salário igual do estagiário, os mais velhos vão embora. Todo mundo vai ganhar o salário igual do sênior, não dá, não posso ter estagiário, então se eu for pagar sênior para todo mundo. Então, como é que a gente faz essa divisão de forma que ela seja justa, de uma forma colaborativa, que o próprio time tenha autonomia de dizer, cara, de se avaliar e falar quanto vai ficar para cada um? Não existia uma solução. Mas isso você tinha, desculpa, eu te atrapalhar, mas você já tinha essa visão lá atrás, desde essa acta, logo quando tem o seu tipo de tempo? Isso é uma dor que eu sentia lá na época, e já em 2002 eu criei esse processo, a gente usou como arma secreta na Object durante 10 anos, durante muitos anos, a HLabs começou a usar, também usou durante muitos anos, antes do spin-off da HLabs em duas empresas menores, uma empresa americana da Reddy começou a usar, a WebGo começou a usar aqui no Brasil, porque a WebGo tem uma gestão flat, eles não têm também gestores definindo o salário das pessoas, então tem o time lá, e aí quando alguém quer que aumenta, eles reúnem um comitê dinâmico lá e decidem se essa pessoa vai ganhar aumento ou não e tal. Começaram a usar esse meu processo, a ferramenta que se chama Percival, Percival com C, Percival.live, começaram a usar, e aí a equipe toda se avalia, em 15 minutos você consegue fazer a avaliação, e ele diz, como se fosse uma distribuição de uma torta, um gráfico de torta, dizendo quantos por cento cada um merece. Então digamos que a gente esteja numa equipe aqui de, sei lá, 10 pessoas, eu, você e mais oito, o resultado seria lá, a Klaus merece 7%, o Milfom merece 11%, a fulana merece 15%, o outro merece 3%, isso na visão da equipe. Então imagina você como gestor de uma equipe, ou você participando de uma equipe flat, tendo que definir o salário da galera, e você tem como insumo a visão, essa divisão que é uma visão da equipe como um todo, isso é o quanto cada um deve receber, o quanto cada um contribuiu para o time. Mas aí, Klaus, eu já vou entrar em, você está falando aí, está surgindo várias dúvidas aqui, eu já vou entrar em um ponto mais técnico da coisa. você leva em consideração, assim, um time flat também é um time multidisciplinar, vai ter um design, vai ter, então leva em consideração essas diferenças de skills técnicos também, porque é tipo, tem um design que tem um outro path ali, tem um engenheiro de back-end que vai por outra linha, outro aprendizado, como é que equilibra isso? Exato, é impossível você querer resolver isso de forma objetiva, é impossível você querer chegar numa fórmula, né, ou tipo um boletim de escola, onde você tem as diversas habilidades lá, da pessoa, técnico e não sei o quê, se você vai tentar fazer uma fórmula dessa, vai ser infinito, sempre vai ter algum critério que você não previu, que a pessoa vai bem nesse critério e outra menos, né, além dos diferentes skills que você mencionou, tem, quem lida melhor com o cliente, quem lida pior com o cliente, quem lida melhor com os colegas, quem lida pior com os colegas, quem ensina mais, os colegas, quem ajuda nas horas que precisa, cara, precisam levar a noite aqui para corrigir, não sei o quê, quem que fica, quem consegue ficar, quem que é aquela pessoa que, cara, na hora da reunião com a gestão, com a empresa ou com o cliente, fala a verdade que tem que ser falada ali, mesmo que seja difícil, né, faz a setagem da expectativa, tem um monte de skills, que você não consegue compensar tudo, então a gente abraça o fato de que é subjetivo, cara, eu tenho um cara que é um back-end animal, está aprendendo, ele é um front-end mais ou menos, está aprendendo, está evoluindo bem, só que ele fala mal com o cliente, compara com outro cara que é designer, júnior, back-end forte e fala bem com o cliente, tipo, como é que você vai fazer essa comparação? Não tem jeito, né, até hoje todos os processos dependem de algum gestor, né, ou comitê de gestores, para fechar essa questão subjetiva e tomar uma decisão, transformar essa subjetividade toda em uma decisão de remuneração, né. Então, o que a gente faz? A gente permite que a equipe resolva essa subjetividade, vai ser uma questão subjetiva, a gente vai perguntar para cada um, a gente vai fazer uma única pergunta que é, cara, quanto cada um contribuiu no time? Quanto cada um merece receber? Então, a pessoa faz uma única avaliação, né, relativa, comparando as pessoas, dizendo, ah, eu acho que o Milfom, o tamanho da torta dele deve ser 20% mais do que a torta do Klaus, a do Klaus deve ser 50% menos do que a do fulano e tal, e por aí vai. Então, a gente permite ao time resolver a questão da subjetividade, né. Entendi. E aí tem um time, por exemplo, em vez do gestor, resolver. Tem um time de cinco, oito pessoas, como você falou, você faz um racional, todos vão votar aí quanto eu deveria ganhar, né, os tem oito, sete vão dizer quanto eu deveria ganhar, é isso que eu estou entendendo. E aí faz um racional entre eles para chegar no indexador. Exatamente. Só que, em vez de ser simplesmente uma avaliação 360 é assim, por exemplo, o Milfom está ok dentro das expectativas, excedeu expectativas ou ficou abaixo? Fica um processo político, ninguém quer ser o chato que diz que as pessoas ficaram abaixo, então todo mundo ou ficou na expectativa ou excedeu. Então, se você faz essa avaliação na equipe, lá, sete pessoas, o resultado vai ser que seis merecem aumento. Seis foram alentos 360, seis merecem. A equipe, cara, é uma equipe inteligente, está se ajudando ali, é uma equipe ambiciosa, otimista, e vai se ajudar. Ninguém quer ser o chato que vai dar nota ruim. Com o Percival, o que você consegue fazer? A equipe vai dividir um bolo. Então, na hora que você faz as suas avaliações, se você disser que alguém merece mais, automaticamente os outros merecem menos. Se você disser que alguém merece menos, automaticamente os outros merecem mais. Então, não existe você dizer que todo mundo merece aumento. E não existia até então uma forma de você fazer uma avaliação dessa e você não consegue tirar uma média disso. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui, mostrar? Olha, fica à vontade. Não, entendi. Até porque faz sentido com a vida real que você tem um budget da área, do time, que já está definido pela direção da empresa ou pela limitação da empresa. Já tem um budget, realmente é um bolo, a vida real é um bolo de dinheiro que você tem que dividir. Está conseguindo compartilhar? Você precisa permitir aqui para... É? Deixa eu ver. Apareceu aí? Deixa eu ver. Está vendo aqui? É um dock? Está parecendo um dock. Isso. Isso aqui é um videozinho, né? Da ferramenta. Aqui nós estamos vendo quatro linhas, quatro níveis, né? Mas tem... Podem ser infinitos níveis, né? Para cima e para baixo. Então, o vídeo vai recomeçar. E, ó... Então, digamos, eu acho que a Jamie mandou super bem, vou jogar ela lá para cima. Em segundo, no mesmo período, ficou a Kelly. O Kemi, eu acho que ficou empatado com a Kelly. E depois os outros dois. E o Alex ficou lá embaixo, por último. Tá? Vai recomeçar o vídeo de novo. Então, é assim que a pessoa expressa a sua avaliação. Compara os colegas, tá? Não importa onde na escala ela seja colocada. Se eu colocar todo mundo lá em cima, todo mundo lá embaixo, o que importa é só a diferença entre as pessoas. O que importa é a informação que a Jamie está um nível acima da Kelly. Kelly está empatada com o Kim. Tá? E cada nível desse significa 20% de diferença. Então, estou dizendo que a Jamie contribuiu 20% mais que a Kelly, que o Kim. O Alex contribuiu 20% menos que a Sidney, que o André ali, por exemplo. Tá? O vídeo está ciclando, né? Sim. Aí, todo mundo faz essa avaliação. Esses quadradinhos azuis aqui são um grau de certeza. Você clica no card da pessoa e aí você define com quanto você conhece o trabalho dessa pessoa. É tipo um peso que você mesmo se dá na sua avaliação, né? Então, um grau muito baixo, baixo, alto, muito alto. 0.1, 0.3, 0.6 e 1.0. Então, o personal o que faz? Junta essas avaliações de todo mundo, levando os graus de certeza em consideração. E ele vai te dar um resultado assim, ó. Tá? Na visão do time, o Sidney merece 14,9, o Kim 17, a Kim 17, o Kelly 19, o Alex 12, o André de M21. E o peso aí já equilibrado, né? Pelo grau. Já? Já calcula tudo. Entendi. Um exemplo de um resultado publicado pela WebGo. A WebGo fez o processo com 30 pessoas. Eles fazem anualmente, tipicamente, o processo com 30 pessoas. E aqui foi o resultado então que deu, né? O maior aqui está quase 5%, aí 4% no segundo, 3,5, até 2% aqui. a divisão de cada pessoa. Então, imagina você fazendo, você tendo que dar salário, cara, definir remuneração de 30 pessoas, 50, 100 pessoas. Foi por isso que surgiu lá atrás, no Objective, esse processo. A gente deixar a própria equipe se avaliar e sai um resultado numérico já, né? Quantitativo, justo assim, na visão da equipe. Entendi. Assim, sem querer entrar no roadmap do produto, etc., mas vocês têm algum plano de cruzar isso ao invés de time ser por objetivo? Não só time, mas ser por objetivo também, até para se enquadrar, sei lá, a empresa já adotou que OKR é a linha de medição de resultado. E aí, equilibrar esse peso ao invés de entrega que as pessoas têm, que é subjetivo no fim das contas, então, na cabeça das pessoas, mas ao invés de organizar por time, organizar por entrega. Tem alguma flexibilidade disso? Deixado para... Como assim? Por entrega? Por exemplo, imagina uma empresa mais tradicional que está tentando adotar uma metodologia, um modelo diferente, ainda tem um time de arquitetura, tem um time de long-long, que cuida de produção, tem um time de comercial, e o pessoal quer começar a adotar um modelo diferente. eu vi isso muito aqui no Mercado de São Paulo pessoalmente. Lá fora, eu acho que os Estados Unidos, etc., já está bem mais avançado, mas em países mais emergentes como o Brasil, ainda tem um cruzamento de cultura muito forte. Tem coisas que a gente via 20 anos atrás, 30 anos atrás, que ainda está presente, por incrível que pareça. e assim, eu não sei se vocês já enfrentaram, já utilizaram o texto em alguma situação como essa, mas existe muita situação de, nesse momento, eu sei de grandes grupos aqui que estão com aquela estrutura antiga, time de arquitetura, time de long, etc., que não tem uma visão de time. Eu vi ali que pelo peso que você conhece o trabalho da pessoa, dá para organizar, mas levar em consideração também um peso de próprio OQR, entendeu? Além de só o peso do que eu conheço, mas tipo, vou dar um exemplo prático, existe uma empresa de varejo aqui, uma empresa grande de varejo e o Retira na Loja é um produto, só que não é um produto lá dentro da companhia, é só um conceito, é uma forma de venda. E numa empresa como essa, um time de arquitetura, ele é, naquela fábula da galinha do porco, ele é uma galinha total, ele não tem compromisso nenhum com o resultado, estão com outros objetivos lá dentro. E muitas vezes eu vejo em processos de 360 que o pessoal tenta adotar em todo mundo que trabalhou no Retira, inclusive o time de arquitetura, por exemplo, falando um exemplo de coisas que eu já vi, que tem o mesmo peso, só que além de ter o peso do que você conhece do trabalho da pessoa, tem o peso também de atingimento de resultado naquilo antes da galinha e do porco. Não sei se vocês levaram isso em consideração. Então, o que acontece é que você vai chegar, o Percival, ele serve para chegar na remuneração individual mesmo. O KR, você vai usar tipicamente para o time. Então, você vai chegar até o nível do time e falar, galera, pelo atingimento de meta, alguma coisa, vamos remunerar o time como um todo, mas a gente quer que as pessoas ali dentro colaborem. Então, não se usa o KR individual. Você chega no nível do time, o KR do time e aí ele diz, cara, como é que num time colaborativo multidisciplinar a gente sabe quanto cada um contribuiu? O time sabe. Então, o Percival resolve esse problema. Você deixar as pessoas se avaliarem ali dentro do time. Mas requer realmente que seja um time colaborativo. Requer que as pessoas trabalhem juntas um mínimo e se conheçam. se você tem silos, empresa muito tradicional, por exemplo, onde você tem silos, essa aqui é a arquitetura, os caras trabalham nisso aqui, esse aqui, os desenvolvedores só recebem um requisito aqui, fábrica de software e tal, aí tem os outros caras que o vendedor trabalha separado, você não consegue um avaliar o outro, não tem jeito. Aí você tem que fazer a avaliação só dentro dos timezinhos mesmo. Entendi, porque eu citei esse caso porque eu vejo muitas empresas tentando pegar o modelo de agilidade, fazer Spotify em cima de uma estrutura diferente e estão tentando encontrar modelos de remuneração. Quando a gente começou o método de agilidade lá atrás e veio o manifesto lá, a gente tinha aquela coisa de pessoas mais importantes, né? Eu lembro de um manifesto do Kent Beck dez anos depois, acho que foi 2010 ou foi 2011, que ele fala ao invés de pessoas não que pessoas perderam a importância, cada vez me deram. As coisas da direita continuam tendo valor, mas o da esquerda, team building, construção de times, tem mais peso do que os indivíduos, que os indivíduos eram o fórum de 2001. Sim. Então, foi muito para esse lado do time, né? Ah, vamos remunerar o time, esquece a avaliação individual e tal, só que ninguém, todos os gurus meados da década passada, 2010, ah, vamos abolir a avaliação de desempenho, legal, vamos abolir, vamos fazer um feedback mais constante, mas como é que define o salário da galera? Voltou para o Velho Oeste que é, cada um negocia direto com o gestor, entendeu? E é isso. Trouxe todos os problemas da negociação só com um único gestor decidindo o salário da galera, né? Então, a gente quer, a gente quer team building, mas a gente tem que conseguir remunerar, né? A contribuição de cada pessoa. Chegou alguém que entrou como estagiário ano passado, já evoluiu um monte, não tem por que essa pessoa ficar esperando três anos de casa, seis anos de casa, a empresa já pode reconhecer, cara, você já está contribuindo, né? Tanto quanto os demais aqui já pode ganhar o seu aumento, né? A gente quer ver, a gente quer ver isso, né? De forma rápida, de forma que a equipe consiga dar essa visão sem precisar, cara, trocentas reuniões de one-on-one, trezentos formulários de avaliação subjetivo, né? E ainda calibração do gestor, né? Esse ciclo é mensal, é trimestral, que você se propõe ou fica na mão da empresa configurar isso? isso é tipicamente nos momentos em que a empresa está pronta para trabalhar a remuneração, né? Então, se você vai dar aumento para o time duas vezes por ano, você faz essa avaliação duas vezes por ano, né? Para times mais dinâmicos, até três vezes por ano faz sentido, para times menos dinâmicos, uma vez por ano, tranquilo, né? Ah, entendi, mas vocês não pensaram, ou se já tem, desculpa a ignorância, de montar um gráfico de evolução disso, tipo, ah, eu só vou fazer uma remuneração uma vez por ano, mas eu quero acompanhar durante o ano inteiro. Então, se tem um histórico para montar gráfico, porque eu já peguei muita situação dessa que a gente não observa que alguém está, se o time já está alertando, esse cara não está em bem, esse cara não está em bem. De três meses, eu não tomo uma decisão, e aí eu sou obrigado a desligar o cara assim, no dia para a noite, mas o time já alertava. Como gestor, eu já sofri muito isso. Sim, é um bom ponto também, inclusive pelo seguinte, você observa, se você faz uma avaliação hoje, você observa que o cara foi mal ou foi bem, né? E é uma, é uma, é uma foto do momento atual, né? o time está vendo esse cara indo bem, mas será que ele vai ficar bem ao longo de mais avaliações, mais tempo, né? Então, assim, faz sentido, faz sentido ter avaliações intermediárias, sim. Mas aí, vocês guardam o histórico para acompanhar, via gráfica, etc. o histórico fica no Google Docs, lá, então, a pessoa pode acessar no, né? Planilha do Google Docs, esse gráfico foi gerado em cima justamente de uma, de uma planilha dessa, né? Esse gráfico que você vê. Aí, o gestor pode ver, não, esse cara realmente, ele foi bem e está mantendo bem, né? Ao longo de duas, três avaliações, beleza, vou dar, vou dar aumento para ele. Se for um time com gestor mesmo, né? Não, perfeito. Eu entrei demais, assim, já em ferramenta, até em processo, você foi falando e foi surgindo vários cases, assim, que eu passei e que sofri pra caramba no passado. Eu queria só dar um passo atrás agora, voltar lá no começo, quando você falou da apresentação, que você já tinha, você começou a procurar XP, etc., e você já tinha essa dor lá de trás. Eu acho que é uma dor que sempre existiu no mercado e continua, remuneração é um problema sério. Mas lá atrás, por exemplo, eu acho que era uma dor, sei lá atrás, quando eu falo, eu entrei na faculdade em 99, mas eu já trabalhava numa área, era bem comum nessa época, a gente trabalhava, a gente tinha entrar na faculdade, e já era uma dor que existia, muito forte, das pessoas, assim, quanto eu mereço ganhar? Tinha um cara bem antigo que ele disse uma frase que sempre ficou na minha cabeça, a gente sempre ganha mais do que merece e menos do que gostaria. Essa frase ficou na minha cabeça, sei lá, tem uns 20 anos que ele me falou isso. Sempre foi um problema sério fazer essa remuneração, mas quando você, eu sei que você trabalhou com o Ketbeek, parei com ele, tem toda aquela história por lá atrás, que tiver mais curiosidade, procura sobre o Klaus, quem não conheceu, tem que conhecer a história do Klaus, é bem fantástico lá de trás. E essas experiências lá fora, como é que você trouxe esse conhecimento para cá? Você viveu lá, outras realidades de remuneração, e um país emergente, muda a cultura, muda até a forma que as pessoas enxergam a remuneração, e você vem trabalhando nisso há 20 anos, pelo menos. Na época que eu criei isso, eu não tinha muita experiência de modelos de remuneração lá de fora, só do que eu estudei mesmo, que eu já tinha visto, eu já tinha lido o Ricardo Sema, já tinha lido sobre os esquemas democráticos dele na Senco, etc. E eu queria algo nessa linha, eu queria algo que as próprias pessoas pudessem fazer a avaliação ali no time, mas que desse um resultado quantitativo mesmo, que eu não tivesse que depois que ler um monte de avaliação e eu arbitrar, tá bom, então, dadas essas avaliações infladas aqui, inflacionadas, eu vou falar, não, galera, na verdade, vocês falaram que seis pessoas vão ganhar aumento, na verdade, só você e você vão ganhar. As pessoas, pô, para que eu fiz a avaliação, então, se o Klaus vai chegar e dizer, não, na verdade vai ser isso, tipo, não faz sentido, eu queria que saísse o resultado quantitativo mesmo, que o time conseguisse chegar num ponto sem, e simplesmente não tinha, não tinha nada, assim, até hoje, sem ser o Percival, não tem nenhuma solução que chegue num resultado quantitativo dado uma equipe. Só que aqueles gurus lá do começo do ágil, ninguém estava trabalhando isso. Isso, não existe essa preocupação de como é que resolve a remuneração, até o pessoal de gestão e de RH ágil não tem resposta para isso, a resposta é, cara, treina melhor o gestor, tá ligado? Conversem um monte aí, a galera, conversa um monte, faz one-on-ones, avaliações, mas no fim tem que ter um gestor ou um comitê de gestores fazendo a arbitragem ali no fim, subjetiva, calibração, e chegando no resultado. E eu não queria isso. Pensa numa equipe flat, na Guy Labs, que não quer ter gestores. Como é que você resolve, cara, essa questão numa equipe flat? Quero aumento, e aí? Eu vou negociar com o resto da equipe toda? Vai formar um comitê de cinco pessoas para eu sair negociando com essas cinco, se eu vou ganhar mesmo? Complicado. Então, eles se baseando agora nesse resultado do Percival, bem mais tranquilo para ele definir. É, eu enxergo que mesmo com o gestor também, porque, assim, eu já passei tudo isso, fica na minha mão de sentar com o RH e dizer, aquele velho trabalho com o RH é de definir a ficha da posição, né? Quais são os esquilos e quanto vale aquele cargo. Por exemplo, produto, uma coisa nova, o que é um Product Manager, o que é um analista de produto, etc. Mas quanto é que ele ganha? O RH é que pergunta para mim montar uma tabela para ele. E aí, depois eles vão nas pessoas. Tem. Quanto que o Product Manager ganha, as faixas, né? Ou seja, você já está colocando a pessoa em caixinhas, você tem que fazer uma análise, aquela análise mecanicista, você é Product Manager, você é Designer, você é Front End, você é... E você tem que saber, dentro dessa função, tem o nível. O cara é um Product Manager júnior, pleno, sênior, Jedi, né? Então, numa startup mesmo ou numa equipe multidisciplinar de verdade, cara, o Back End dá palpite no design, o designer acha um bug, tipo, não tem, assim. E você quer isso, você quer que os caras, né? Aprendam o máximo e colaborem o máximo que puderem. Não quero ficar colocando as pessoas em caixinhas, cara. Quero o cara sendo um, né? Sabendo o máximo possível, aprendendo o máximo possível sobre o que ele quiser, O que a pessoa quiser. Não, faz sentido, assim. Quando a gente pensa que o caminho é time multidisciplinar, isso a indústria já percebeu, agora eles não sabem como fazer, mas já percebeu, até porque toda grande indústria quer ser uma startup, né? Quer pagar de moderna, etc. Já percebeu, assim. Lá atrás chamavam isso de transformação digital, mas já nem se chama mais isso. Perceberam que é times multidisciplinares, que é o segredo da startup. Por isso que ela cresce tão rápido e entrega sempre mais rápido. Mas é uma dor muito grande, porque mesmo percebendo, chegar numa grande empresa agora, ninguém sabe fazer. Então, vai começar a desmontar as caixinhas, mas já precisa resolver agora, né? E a remuneração, e você falando agora, realmente, eu olho para o passado, para toda a literatura que a gente tem, ninguém fala sobre isso, ninguém fala sobre a remuneração. Fala no máximo sobre, quando fala em time multidisciplinar, fala em cultura, no máximo, chega nessa ideia da caixinha, fica a velha discussão, ah, DevOps é cargo, é cultura, etc. E aí, para mim, eu quero dar autonomia para o time, o time é responsável por parte do meu negócio, por um produto, imagina, uma parte do produto, um produto, toma altas decisões lá, e aí, na hora de remunerar, vou tratar como criança, vou falar, você vai ganhar tanto, você vai ganhar tanto, você vai ganhar tanto, cara, eu quero que eles mesmos, o próprio time, tenha essa autonomia, inclusive na questão da remuneração. É, numa grande empresa, é difícil você chegar no mais tradicional agora e dizer, não, o time é quem vai remunerar, mas eles já entenderam que precisam de times multidisciplinares, então, acho que o passo seguinte vai ser caminhar para isso, tá, é time multidisciplinar, mas o gestor não é, gestor é gestor, só não é quem vai dizer quanto é que um design ganha, ou quanto é que ganha. O orçamento da remuneração do time vai ser definida pela empresa, né, a pessoa não pode se dar a qualquer salário, claro, respeita-se o orçamento do time lá, e o time só vai fazer a divisão do bolo, né? Sim, não, é, até porque, assim, por mais que a gente tenha a minha área aqui como gestor, eu posso controlar via headcount, eu posso controlar via budget, né, então, tem esses dois modelos, mas no final é budget, porque quando chega acima de mim, alguém lá, o CEO, etc., um presidente vai dizer, você tem 100 mil aqui para gastar, só, se vira. São sete no time, vai embora. É, geralmente assim. O time pode falar, não, a gente encara aqui no peito, nós seis, a gente encara e beleza, vamos ganhar mais, entendeu? Senão o tradicional é, beleza, contrata mais um ou dois aí, porque está muito trabalho aqui para nós, entendeu? Você dá essa opção para o time, inclusive, né, se alguém teve que sair, ou saiu o time, não, a gente mata aqui no peito e vamos embora. Não precisa contratar mais ninguém, não. É, é, talvez só alguma exceção, assim, sai o único design e ninguém tem expertise naquilo. Tem as exceções, mas faz total sentido, porque geralmente se pega um... Nem sempre é uma coisa que o time pode fazer, mas é uma opção possível, porque você pega uma empresa, assim, 20, 30 pessoas, tem dois, três design, tem quatro frontienhas, tem o cara de morro, sempre tem uma rotatividade, tem uma rotatividade na nossa área que os RH sempre ficam malucos, mas o número, se eu não me engano, o último número era 1,8 meses, um ano e oito meses, que era a média da nossa área, ou seja, o que eu brigava com o RH, eu dizia, não olha para a rotatividade, você tem que olhar qual é a média do mercado, o que a gente tem que garantir é que as pessoas passem mais do que esse tempo, mas é natural, a nossa área tem uma rotatividade menor, vamos olhar a causa, a rotatividade é a consequência, e aí, esse conflito também de rotatividade, ele interfere no... no... na remuneração, que muitas vezes, assim, a grande maioria da rotatividade é a remuneração, vai receber um salário maior em outra empresa, e não tem um plano de carreira que vem estabelecido, e também, quem me dá o meu salário é o gerente que não gosta de mim, é o que é um... Exato. Vaza rápido, ele vê... Desculpa, eu só te atrapalhei, pelo que eu entendi, o que você está defendendo com essa visão de produto, é que vai dar um sentimento para o time, aí você me corrija se eu estou viajando, mas vai dar um sentimento para o time de que o... é democrático, todo mundo chegou a uma conclusão que ele entrega 10% do resultado, na cabeça das pessoas, ele merece ganhar 10% de escolha, é diferente do modelo tradicional onde a culpa do mundo foi o que é o chefe dele, se ele não tem a meta, a culpa é a minha, por mais que ele saiba o que as pessoas me digam as coisas, não fica tão claro se foi realmente uma decisão pessoal minha, e ouve os outros ou foi o motim. E assim, tem então aquela questão do gestor não vai com a cara da pessoa, não gosta e tal, tem os viéses do gestor, mesmo que o gestor queira ser o mais santo, o mais justo possível, o gestor perfeito, ele não consegue, ele não consegue acompanhar o trabalho de todo mundo, a equipe vai crescendo, você não, ah, tudo bem, 4, 5, você consegue acompanhar, cara, começa a crescer 10, 15, 20, você não sabe, mas aí o time sabe. Eu vou compartilhar minha tela de novo, esse número que você falou da rotatividade, está aparecendo aí? Está, nos slides. Esse é o o Persever, esse é o nome da ferramenta, o Persever.live, esse número está aqui, 13%, taxa de turnover em empresas de tecnologia, de acordo com o Future World. Então, isso é por ano, dois a cinco salários é o custo de repor um colaborador, que é o custo de você achar e depois treinar. Sim, eu achei até que era maior o custo. A gente perde muito. Aí eu não sei se é todo o setor de uma média, em alguns cenários que eu passei ultimamente, nos últimos quatro anos, eu peguei números parecidos, mas eu acho bem piores de custo de salário, porque eu tive, por exemplo, o salário que eu ganhava o tanto de tempo que eu passava avaliando o currículo, fazendo proposta e entrevistas. Você calcular aquilo ali, era um absurdo. Quanto mais sênior, mais difícil. com o uso da ferramenta, a gente conseguiu, no caso, isso foi dados da WebGo, a gente reduziu em 66% o turnover deles em dois anos. 72% redução no tempo gasto de avaliação de desempenho. E essa redução aqui representa 9,2% de economia direta no custo da equipe, multiplicando por aqueles salários e tal. Quase 10% do orçamento. Sim, sim. ferramenta sai de graça, não é? Sim. Então, eu achei legal que você logo captou essa questão das empresas tentando ir para um modelo de squad, tentando ir para um modelo multidisciplinar e não sabendo, não conseguindo. Você adotando um modelo de remuneração desse, você está falando para a equipe, galera, o negócio é sério. a gente quer ser ágil de verdade, não é só sejam ágios nos post-its. A gente quer dar autonomia real para vocês. Vocês são adultos, não é criança brincando de post-its. Perfeito. Acho que você definiu muito bem com essa frase agora. O que eu sinto e que as pessoas sentem, nas últimas experiências que eu passei, discutimos um ano com o RH sobre remuneração, sobre cargos, salários, etc., é que as pessoas se sentem infantis fazendo uma coisa como se estivesse simulando um ambiente, sendo que o que elas vão ser cobradas, o que elas vão ganhar, o que elas vão ganhar, segue o modelo mental que eu estou lá atrás e continua. Então, não tem um engajamento, porque no final as contas, eu quero falar, não, mas o meu bônus ou o meu aumento de salário no final do ano, eu só preciso agradar o meu ponto, que é meu chefe, né? Exato. Então, assim, estamos brincando aqui de mover por chique, etc., mas continua mesmo todos os anos do tempo, eu preciso agradar o meu chefe e cuidar para que o chefe dele não se desagrade de mim, então, acabou. E aí, com essa forma aqui, na verdade, é como se todo mundo fosse seu chefe, né? E você também, chefe de todos os seus colegas. De todo mundo. Então, a melhor coisa que você pode fazer, se você quiser hackear o sistema, é, cara, ajuda as pessoas, faz seu trabalho direito, ajuda as pessoas e as pessoas vão te avaliar bem, entendeu? Só isso que a gente quer. Não é, que aí é ser verdadeiramente colaborativo. Sim. E não agradar o chefe, você não colabora em nada em agradar o chefe. Pode agradar de N formas, mas para agradar todo o time, realmente, você precisa ser colaborativo. E não só isso, né? A pessoa que agrada o chefe ainda causa ressentimento no resto da equipe. Pô, tá lá, aquele que puxa a placa de novo. E assim, você pode até tentar agradar cada um por favor dos pessoais, por algum tempo, mas não dá para agradar o time todo. Aquela ideia do todo é maior que assume nas partes. E tem um fator que é o seguinte, mesmo essa pessoa que tenta ser legal com todo mundo, traz bolinho na segunda de manhã para a galera comendo café e tal, isso tem valor também. se isso está ajudando a moral, a alegria da equipe, isso não tem valor. O que eu digo é tentar ser puxessaco do produto dele, não é possível. O cara não trabalha, não faz nada e só tenta ser puxessaco da equipe inteira, não dá certo. Não vai entregar. Mas mesmo essas coisas de ser amigo, ser alegre, agitar, galera, vamos não sei aonde, vamos jantar, eu trouxe um bolinho aqui. Isso tem valor na construção do time. E muitas vezes, você não vai ter uma avaliação lá, tipo, a vigésima coluna da avaliação é esse cara é legal com a equipe, ele traz bolinho na segunda de manhã. Você tentar fazer isso como uma avaliação que nem boletim de escola, que as pessoas fazem, é surreal você ter que... Não tem jeito, no fim das contas, as pessoas fazem uma avaliação subjetiva mesmo, geral, total. Perfeito. Vocês têm alguma ideia de levar o pessoal para uma gestão maior de times? Pegar outras dores ou vão focar muito em resolver? Então, como... Eu brinco o seguinte, existe essa dor de como é que nós vamos dividir o bolo. Então, tem as suítes de RH que são... Carivete Suíço, que tem um monte de coisa, tem lupa, tem serrote, tem chave de fenda, alicate, tudo ali dentro. Resolve um monte de coisa. O Purcell é uma pá, sabe aquela pá de cortar bolo, de servir bolo? É isso que o Purcell é, é uma pá de servir bolo. Então, a gente foca e resolve bem o problema de dividir o bolo. Não temos grandes planos de se tornar uma suíte de RH mais completa, nada disso, não. Entendi, mas é assim, vocês estão muito focando em remuneração diretamente. Eu digo, começar a colocar meta também dentro da remuneração, até para os bônus, algo desse tipo, ou não chegar nesse nível de sofisticação? Ainda não temos nenhum plano desse tipo, não. Entendi. A gente quer focar nesse momento numa coisa muito bem feita, que é essa divisão aí. Não, perfeito. É, assim, quando eu falo de Team New, moderna, com certeza, na remuneração, nunca tinha pensado com tanta profundidade desse lance bate-papo, sempre foi uma dor muito forte, porque estava na minha mão, que existou, por exemplo, ou na mão do meu gestor. E não tinha solução. A gente aplica um algoritmo, que é um algoritmo sofisticado, assim, não é uma coisa que você vai fazer no Excel, não tem nada de inteligência artificial, nada disso, mas é um algoritmo para equilibrar todas as avaliações de todo mundo numa escala relativa, é um algoritmo que ele zera, tipo, uma equipe de 30 pessoas, ele acha o zero simultâneo de, sei lá, 700 somatórias, assim, essa é a mágica do Percel, digamos assim, essa é uma coisa que você bota no Excel, vamos fazer, entendeu? Para achar o recorte do bolo o mais justo possível. Ah, bem feito. Realmente, não tinha, né? A gente não discutia isso porque não tinha solução, a melhor coisa era, cara, torce-se para o gestor não ser uma barca, entendeu? Assim, a realidade do mercado até hoje. Vocês tiveram algum relato de alguém que conseguiu hackear em algum momento, assim, descobrir algum trick na ferramenta, até cultural mesmo? Sim, sim, o que pode acontecer, por exemplo, vamos combinar nós dois aqui, eu vou te jogar para cima, dois níveis acima, você me joga dois níveis para cima. a própria pessoa ela não se avalia, mas a gente pode combinar aqui, nós, né? Aí aparece no, tem uma outra visão que eu não mostrei, mas mostra as falhações individuais e vai aparecer lá, o Klaus está discordando do time, colocando o Milfon dois níveis acima e o Milfon está discordando do time, colocando o Klaus dois níveis acima. Isso fica bem claro. Quem está tentando se ajudar, né? Aí o próprio time, se for um time flat, chama nós dois e fala, galera, cara, não é assim, não é assim, ah, comi mais um pedaço de pizza a mais na festa da empresa, é fraude, cara, você está tirando remuneração das outras pessoas, entendeu? Não é, mas você vê claramente que, ou não, ou normalmente quando as pessoas discordam elas têm um motivo real. Cara, vocês não viram, mas o Milfon, cara, ele passou, varou três noites por semana nos últimos dois meses aqui, corrigindo todos os bugs, segurando a onda daquele crash lá, fazendo não sei o que, e as pessoas, pô, não sabia disso, aí então, agora vocês sabem, né? Ah, o Klaus, não sei o que, não sei o que, não sei o que, trouxe aqui para nós, não sei o que, trouxe o cliente, não sei das quantas, não sei o que, ah, pô, não sabia disso. Então, são legais, você pode ter essas conversas nas discrepâncias. Ah, por que você colocou o fulano dois níveis, três níveis para baixo, em relação à opinião do time? Ah, é porque ele não torce para o seu time, é discriminação, você não gosta do cara, quer se vingar? Não, normalmente as pessoas têm um motivo, mas você pode falar, cara, vocês não viram, mas esse cara xingou o cliente, por mim ele nem devia estar aqui mais, e babababa, aí você pô, não sabia e tal. Então, você pode ter as conversas, one-on-one, feedback canva, só nos extremos, só nas situações que precisa realmente uma conversa, uma coisa, não sei o cara, todo mundo, conversar com todo mundo, avaliar todo mundo, cara, eu quero trabalhar, fazer meu código aqui, trabalhar, entregar o produto, não quero ficar, meu, tendo DR geral de todo mundo e tal, discute os pontos que precisa discutir, né, cara, precisamos conversar nós três, porque cara, essa situação aqui, beleza, resolvendo. Perfeito, entendi, assim, vocês apresentam o outline, de qualquer forma, a discrepância, e aí eles geram a oportunidade de fazer uma retrospectiva, porque no voto eu posso escrever, para cada um, por que eu estou... Não, é só... Só na retrospectiva mesmo que as pessoas vão dizer. Só na retrospectiva, porque cada empresa tem o seu jeito de feedback diferente. Tem gente que usa feedback canvas, tem gente que usa outras formas, né, one-on-one, etc., ou já tem uma ferramenta de RH que tem feedback. Então, para não causar confusão, a gente já teve isso na ferramenta, de você dizer o porquê, mas a gente tirou, porque cada empresa já tem o seu feedback próprio, entendeu? Entendi. Para não causar confusão. Você já apresenta a discrepância e na retrospectiva que a gente for fazer, se resolve por lá. Isso. Exato. Pode ser uma coisa... Muitas vezes a empresa começa com o resultado fechado só para o gestor. O gestor não conhece ainda muito o processo, quer ganhar segurança, faz a rodada, vê o resultado, ele pode embasar as suas decisões, com base nesse resultado, na Objective, quando começou era assim. A gente, a gestão olhava, a gente via, e a gente embasava a nossa decisão. Eu nunca tive que dar uma mãozada, falar, não, na verdade, zoaram esse cara aqui, vou trocar. Não, sempre parecia razoável ali. E aí, com o passar do tempo, ganhou confiança, aí você pode abrir para todo o resultado. Não, entendi. Entendi. Faz muito sentido, porque assim, na média do grupo, é aquela coisa, o grupo sabe mais do que o indivíduo. Tem um resultado que é gerado aqui, deixa eu mostrar. que é isso daqui. Também foi gerado pela WebGo, esse valor, deixa eu aumentar um pouquinho. Aqui você tem o quê? Você tem em, essas barrinhas verdes, é o quanto cada um conhece do time. Lembra que tinha aquelas certezas lá, aquelas graves de certeza? Então, aqui a soma, esse verdinho, é a soma dos graus de certeza, de todas as avaliações que a pessoa fez. Essa pessoa aqui, está lá no alto, é quem mais conhece o time. E em marrom, é a soma das certezas que você recebeu, é o quanto o time conhece você, a sua notoriedade, digamos assim. então soma aqueles pedacinhos, 0.1, 0.3, 0.6, vai somando tudo, em média, eles estão aqui em 15, 14, 15, é a média deles, na WebGo. Ou seja, é como se num processo de avaliação, você tivesse 14 pessoas te avaliando com 100% de certeza. Somos pedacinhos de todo mundo, dá 14 pessoas te avaliando. A confiabilidade que você tem desse resultado, como você falou, a visão do time, é surreal. O mínimo que eles tiveram é tipo 10, 10 pessoas avaliando cada um, com 100% de certeza, como se fosse. Como é que as empresas estão... Aí é porque está com um dublado ali, mas tem o nome das pessoas, pelo que eu estou pensando. Cada grupo ali é o nome das pessoas. Como é que eles estão apresentando? Eles mostram as pessoas, enxergam aí onde está o gráfico, o time todo, como é que está a dinâmica disso? Varia, tem empresas, o caso da WebGo é totalmente aberto, na Guy Labs, a gente fazia uma quebra por níveis. Então, se a gente tinha, sei lá, sete níveis lá, a gente fazia um corte, a gestão fazia um corte, um nível aqui, outro aqui, outro aqui, a gente fazia o... Na verdade, o corte teria que ser no gráfico... Opa! Aquele gráfico azul, né? Nesse gráfico aqui, né? Fazia um corte, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5 e nível 6, digamos. Aí a gente divulgava quem estava, o resultado de quem estava em cada nível. Aí você não tem aquela comparação desnecessária de, ah, eu estou em último, eu estou em penúltimo, eu estou em primeiro, eu estou em segundo. Porque como a empresa vai pagar por nível mesmo, né? Pleno, sênior, nível 1, nível 2, nível 3, já divulga quem está nos níveis. Não precisa dar uma comparação desnecessária, né? E agora, quem é a gestão flat, cara, é aberto, né? É, eu já estou fazendo uns de par aqui na cabeça, tentando pensar em situações mais complexas e times que estão querendo aprender como criar a remuneração. A Copersucar, a Copersucar fez um hackathon de 50 pessoas da empresa inteira para fazer um projeto, uma solução para um cliente deles, específico. Cara, temos que resolver esse problema desse cliente, juntaram 50 pessoas multidisciplinárias da empresa inteira, fizeram hackathon com vários times e tal. Aí, eles quiseram fazer uma avaliação, remunerar, dar um prêmiozinho para os melhores. Fizeram o Percival, usaram... Como é que você vai fazer uma avaliação de um próximo desse, cara? Um hackathon de 50 pessoas. 50 pessoas. Rodaram o Percival e deram um prêmio para os 10 melhores. Foi a forma dele. Ou seja, o próprio time, né? Não, bacana. Resultado. Bacana demais, porque, assim, essa dor é... Correta. não só a quem quer fazer agilidade, mas a dor também na escola. Mesmo quando tinha cilos e tudo, remuneração é aquela coisa. Uma pessoa que decide, no máximo, ela tem uma ajuda do RH, etc. então, eu poderia dizer que não é uma coisa de agilidade só. Dá para a gente levar aí essas ideias, assim, que você foi falando e viveu um torbilhão de coisas que eu lembrei aqui, de situações que dava para se encaixar e resolver, como o do hackathon lá, que não era um time, mas foi montado um time para fazer aquilo. essas 30 pessoas aqui da WebGo não são de um time só de 30, são seis times de cinco pessoas que conseguem se avaliar numa avaliação só porque eles se conhecem. Teve gente que designer que trabalha em mais um time, PM que trabalha em mais um time, desenvolvedor que já trabalhou em um time e já foi para o outro. Então, eles conseguem, aqui é um exemplo, cada bolinha colorida dessa, cada cor representa um time, então, você vê que dentro do time as avaliações são super comuns que você conhece mais, mas cada um conhece um pouco do trabalho de alguém de outro time. Quando você tem essa conexão suficiente, você consegue botar todo mundo na mesma avaliação e ter um resultado para a empresa inteira, digamos, para todo esse time. Se são silos completamente isolados ou muito pouco, muito pouca conexão, aí não dá, você tem que fazer uma avaliação para cada time mesmo. Aí você tem um resultado dentro do time, mas você não consegue comparar um resultado com o outro. Você está dividindo bolos diferentes, você não está dividindo o mesmo bolo. Entendi. Isso aí é o que eu estava pensando agora antes, que eu não falei o que eu vou explicar bem. por exemplo, durante um ano eu trabalhei em três, quatro projetos dentro da mesma empresa, então eu devo ter situado em três times diferentes. As pessoas conhecem o trabalho, mas se conhecem o trabalho que eu fiz no primeiro semestre, outros conhecem o trabalho que eu fiz no segundo, são fotografias diferentes mesmo. Até dá vontade de que eu estava trabalhando naquele semestre. Aham, sim. Não, perfeito. Bom, a gente já está aí quase uma hora, acho que já tem uma hora. Quer puxar mais um assunto? Fica à vontade. Não, é isso aí. A gente usou durante muitos anos na própria Objective quase como uma arma secreta aí. Para nós, para a Objective, era uma não questão. Em inglês se fala uma non-issue. remuneração virou um time de 60 pessoas com dois gestores e era, cara, tranquilassa a questão da remuneração. E agora é um produto self-service aí, aberto para o mercado e estou à disposição para ajudar. Pô, Klaus, quero saber se isso aqui cabe na minha empresa, se dá certo, como é que eu faço para começar e tal. Pode entrar em contato lá no próprio site, porcel.live tem o meu contato lá. Só marcar a call comigo e e eu ajudo nesse processo aí. Não, perfeito. Perfeito. Bom, gente, um papo superinteressante sobre, principalmente, uma dor muito forte que é a remuneração de times multidisciplinares que ninguém está sabendo fazer ainda direito aqui no Brasil. O nosso foco aqui é trazer conhecimento e conteúdo nessa visão, nessa mentalidade de produto e de time dealer é um dos pilares de construção de produto e remuneração é uma das grandes dores. Remuneração, meta, etc., são tudo dores, mas remuneração é direto no bolso da pessoa. Então, para os indivíduos, acaba sendo um peso muito forte de um problema que tem que ser desenvolvido. obrigado, Cláudio, pela nossa cidade de papo. Legal te rever, Milfon, acho que deve fazer uns 10, 15 anos que a gente não se via, desde os primórdios lá do Aje. o que é? Algo Obrigado.